Eu sou o Sunnestead, bem-vindos a mais um vídeo de Bombitch aqui para o canal, mais um vídeo aqui, e galera, deixa eu mostrar para vocês uma vila que eu achei bem interessante aqui, que eu estava procurando para atacar, e eu me encontrei com esta vila e eu falei, mas tá bom, tá bom, sua vila está aqui, mas cadê as defesas? Só tinha uma defesa, tinha uma torre de atiradores, uma torre de atiradores, e aí, eu não destruí a vila para mostrar para vocês, e tentar destruir ao vivo aqui com vocês, então deixa eu mostrar essa vila para vocês, a vila está aqui, galera, esta vila aqui, nível 38, vamos observar primeiro, para mostrar para vocês como que era esta vila, aqui, vocês podem ver, eu falei, beleza, aqui está a vila, mas cadê as defesas? Eu achei que estava escondida aqui, mas não, porque tinha um monte de árvore aqui, tem a floresta aqui atrás, então, não estavam as defesas, aí tinha uma escondida aqui, que é a torre de atiradores, que eu acho que é, aqui eles te obrigam a colocar no jogo quando você começa o jogo, quando você começa o jogo, no tutorial, você tem que colocar uma defesa, aí é a única que parece, aparentemente, que tem aqui, e praticamente é isso, galera, então, eu vou atacar esta vila aqui, vamos ver se eu vou conseguir, é lógico, mano, se eu perder isso daqui, mano, eu desisto do bombite, porque se eu perder para uma vila que não tem defesa, praticamente, já era, entenderam, né, galera, então, deixa eu colocar aqui os guerreiros na praia, e vamos ver os guerreiros aqui, tentando destruir esta vila, né, ó, eu vou destruir a primeira defesa, eu vou destruir esta defesa, só para, só para deixar sem defesa, aí vai ficar totalmente sem defesa esta vila, pronto, ó, agora, beleza, não tem nenhuma defesa aqui protegendo, eu posso, eu vou sinalizar as minhas tropas por aqui, ó, onde estão as árvores, e vocês podem ver que não tem defesa de verdade, aqui, ó, eu vou andando por aqui, não tem defesa, não tem nada, não tem nada, só tem floresta aqui, e todas as construções desta vila estão aqui, ó, então, não sei porquê, mas decidiram não colocar defesas nesta vila, então, estou procurando aqui, não tem nada, não tem nada, então, beleza, então, vou partir para atacar a vila, a vila que está em defesa, porque não tem defesa, então, vamos ver os guerreiros destruindo esta base, vamos fazer um desafio aqui, vamos tentar destruir todas as construções, tirando o centro da vila, tirando o quartel general, opa, estou confundido aqui, estou confundindo com, com outro jogo aqui que vocês conhecem, eu acho, né, que é o Clash of Clans, mas isso não veio ao caso aqui, porque agora estamos destruindo esta vila sem defesas, e vamos ver se conseguiu destruir todas as construções, tirando o quartel general, vamos deixar o quartel general por último, então, deixa eu colocar aqui os meus guerreiros, eu vou deixar aqui o quartel general por último para destruir, e vamos ver se eu vou conseguir, beleza, guerreiros destruindo aqui, essas construções de produção de recursos, e agora vamos ver, falta isso daqui, ó, vamos destruir essas construções aqui, vamos destruir essas construções aqui agora, beleza, faltam duas construções agora, o arsenal e a fábrica de produção de ferro, e agora deixa eu colocar aqui, ó, rapidão, com cuidado, beleza, e agora parece que vão destruir o... olha, 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 quase, 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 pronto, sobrou o quartel general, será que eu vou conseguir destruir? Será? Não, os primeiros, os guerreiros primeiro vão fazer uma exploração aqui na floresta, vamos ver o que eles vão conseguir fazer, e agora eles vão partir para o fundo da floresta, e agora eles vão diretamente em direção ao quartel general, destruir este quartel, então deixa eu colocar uma artilharia aqui, vamos ver se conseguiu destruir só com a barragem, parece que não, ou parece que sim, sim, galera, sim, consegui destruir antes que os guerreiros chegassem, e consegui a vitória aí, com os guerreiros e com... nossa, galera, surpreendentemente consegui perder sete guerreiros aqui, atacando esta vila, não sei como, eu vou ter que ver o replay, porque não sei como perder, só se for na barragem aí, que eu taquei e acabei atingindo algum guerreiro, porque perder sete guerreiros numa vila que quase não tem defesa é impossível, então, é, fui eu mesmo que taquei uma barragem sem querer aí nos meus guerreiros, mas, beleza, agora que eu já mostrei isso aí pra vocês, eu vou treinar os meus guerreiros de novo, e eu vou ta fazendo alguns ataques aí, bem legais aí pra vocês verem aí, meus ataques de guerreiros, é, quando eles ficarem prontos, então, já volto, voltei, galera, as tropas estão prontas, os guerreiros estão prontos, então, partiu fazer mais um ataque, tudo bem, vou atacar esta base aqui, é, acho que eu consigo atacar sim, mas primeiro eu vou colocar um sinalizador aqui, neste canhão boom, pra atrair os meus guerreiros a destruírem essa defesa, primeiro eu vou colocar também umas cortinas de fumaça aí, pra proteger os meus guerreiros, beleza, agora todos eles estão reunidos aí no canhão boom, eu posso sinalizar eles direto pro quartel general, colocando aí as cortinas de fumaça, como sempre, beleza, os guerreiros estão chegando, e agora chegaram, e agora eu posso colocar meu kit médico aqui, e posso colocar as bombas de choque pra paralisar a metralhadora, lança-chamas, todas essas defesas aí, que podem causar muitos danos nos meus guerreiros, posso colocar até um kit médico aí, adicional, pra ajudar os guerreiros, posso jogar uma artilharia aí, boa, destruímos aí o quartel general, mais uma vez, uma vitória, e galera, é isso, mais uma vitória aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais, esse vídeo vai ficar com uma duração um pouquinho menor, me digam aí nos comentários o que vocês preferem, vídeos de boom beat com menor duração, ou com maior duração, me digam nos comentários o que vocês preferem, enquanto eu finalizo este episódio, eu recarrego as minhas tropas, e também atualizo o meu submarino, pro nível 8, beleza, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se você gostou, deixe o like aí, pra ajudar na divulgação do canal, me digam nos comentários o que você achou deste vídeo, e também se inscrevam no canal, pra você não perder mais nenhum vídeo, porque tem vídeos todos os dias aqui no canal, e também se você quiser me seguir nas redes sociais do canal, todos os links das minhas redes sociais do canal, estão na descrição deste vídeo, então galera, é isso, mais uma vez, muito obrigado por assistir, e a gente se vê na próxima, falou!